Olá, eu sou Márcio Martins, sou diretor do Instituto Training, o Instituto de Consultoria e Treinamento para Empresas e Empreendedores e eu sou também treinador, palestrante, já formei mais de 3 mil líderes em meus treinamentos, são mais de 5 mil vendedores, são mais de 30 mil pessoas que já devem ter passado por algum tipo de administração que eu participei e eu acredito que eu tenho um pouquinho de know-how e experiência para falar com você sobre empresas, principalmente para você que está pensando em abrir o seu negócio ou você que já abriu a sua empresa, já começou a empreender e tem passado algumas dificuldades. Bom, eu quero compartilhar com você nesse primeiro vídeo alguns dados importantes, alguns dados fundamentais para empreendedores. Você sabia que 60% das empresas abertas no Brasil fecham as suas portas antes de 5 anos? E 3 delas infelizmente acabam fechando as suas portas antes de 2 anos? Significa que de cada 10 empresas, 6 delas não conseguem sobreviver por muito tempo. Isso porque, nós vamos falar sobre esse assunto,